Música Tu sei la minha dona Tu sei la minha dona Oh Madonna Tu sei la minha amor Oh Amore Sarai, tu é sempre minha Oh Maria Te amo dona minha Maria, Maria Tu sei la minha dona Oh Madonna Tu sei o meu amor Oh Amore Sarai, tu é sempre minha Oh Maria Te amo dona minha Maria, amor Da cê, 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 cê Eu grito, grito, eu te amo Estrela, estrela, estrela Onde é que eu te adoro Onde é que eu te adoro Am să știi pe cuvinte În lumele tău am să râd Ca să știe lumea toate Cât de îndrăgostit eu sunt Tu sei la minha dona Oh Madonna Oh Madonna Tu sei la minha dona Oh Madonna Oh Amore Sarai, tu é sempre minha Oh Maria Te amo dona minha Maria, Maria Tu sei la minha dona Oh Madonna Sega o meu cuore Oh Amore Sarebe sempre minha Oh Maria Te amo dona minha Maria, amor Dar cine știe, cine știe Eu cât de multe cê, cât de multe căut eu Tu sei la minha dona Oh Madonna Oh Amore Sarai, tu é sempre minha Oh Maria Te amo dona minha Maria, amor Darile Te amo dona minha Maria, amor Ahahah